Salve galera do canal Aqui é jogo da segunda fase do torneio de Campinas Aqui é o brinquinho Brinquinho contra Cleitinho de Brasília E quem perder já está eliminado do torneio Pronto galera, agora eu coloquei aqui Galera aqui esse jogo é de paro ímpar E é sem o castigo Vou tentar dar uma regulada aqui Eu estou fora aqui do Oi, tudo bom? Só a gente Só esquece o seu canal Tá bom, estão dando um trato aqui Ih rapaz, o brinquinho passou uma bola boa E aqui a iluminação está um pouco de lado Estão dando um pouquinho de sombra na mesa Aqui gente Vai assim mesmo É aqui o brinquinho O Cleitinho não Aí rapaz, quase que a bola cai O que é isso Cleitinho? Abriu as duas roxas que estavam fechadas ali Ficou esnucado né? Mas abriu O jogo está perigoso É um bom para o Cleitinho Que a bola que está na boca é a menor Ele pode jogar ali dando três O Brinquinho não quis arriscar e ir para dentro dessa bola não O Brinquinho tem a chance de executar a parada aí Mas eu acho que mesmo assim ele vai jogar para dar sinuca Ele que não preparou bem a bola Beleza, deixa eu terminar aqui E eu pego lá Com paciência Eu achei que ele Se ele for nessa por mês já vai com tudo Já vai para executar a parada É, confiou na mataria e matou bem Eu acho que o Cleitinho não joga mais aqui não, hein gente Gravação? Não, eu estou gravando O que que é isso, Vagnão? O Cabeção chegou aqui com tudo É, aqui o Cleitinho não vai jogar mais não, gente Galera, isso O Cleitinho caiu duro aqui Quando meu amigo Ivan lá Que está lá nos Estados Unidos Vê esse vídeo aí Um abraço aí do Cabeção para ele Porque ele estava assistindo o meu jogo E sofrendo lá Torcendo na torcida lá É, e foi bom o jogo do Cabeção Já está aí no canal já É, isso aí galera Eu coloquei 12 Mas eu vou arrumar 14 jogaram para quem faz 7 É, galera Eu falei aqui que eu Falei que o Cleitinho não jogava mais E o O Brinquinho arruma uma bola boa aqui Eu vou lá já Eu vou aí já Deixa guardado aí Não, pode achar que eu vou aí já Hum, rapaz O jogo que estava bom com o Brinquinho Acabou ficando ruim Rapaz, pelo jeito Descaiu bastante a bola do Cleitinho Ô Brinquinho Não é encostadinha aí Vai que você está na Globo agora Essa pegou bem Essa bola não pegou, né? Deixa eu só ver aqui como é que fica a imagem aqui assim E aqui assim É, aqui, aqui, aqui Tem três câmeras o celular da traseira Eu nunca usei Eu posso saber como é que fica Que bola que foi essa do Brinquinho, rapaz É, aqui, aqui O Brinquinho está com a partida na mão E agora tem que rezar para o Keitinho errar essa bola Olha aí E agora tem que rezar para o Keitinho É, galera 1x0 o Brinquinho Aproveita e deixa seu like, galera É, os dois tiveram chance boa Essa do Brinquinho, aqui, ele errou a bola no meio Mas ele deixou tudo o jogo aberto Ele deu uma empurradinha no dois lá Esse jogo sem o castigo Ele fica violento demais, né? E se o Brinquinho ajeitar tudo ali Colocou, rolar o doze para dentro da boca Ele complica a vida do Cleitinho totalmente Ixi, agora que complica de vez mesmo, né? E aí, a bola devolveu de dentro, rapaz Que mesa, hein? Esse aparato, se não devolve de dentro Ele vai preparar o dez lá Vai colocar o doze dentro da boca Olha, a bola descaiu, que onde veio parar a bola de novo? O Cleitinho jogou a bola descaiu pra caramba ali É, mais uma vez o Brinquinho tem tudo na mão Para executar o jogo, ali Matar essa daí, empurrar o doze lá dentro da boca A doze para dentro da boca lá Porque essa bola ainda dá pra tirar ela ainda Não pegou, mas complicou a vida do Cleitinho ali Será que passa esse doze, hein? É, o Brinquinho podia jogar até o nove Matando Vixe Maria Agora complicou mesmo, hein? Bela jogada do Brinquinho, hein? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quero apertar uma parada dessa Epa Que coisa Uma parada Praticamente Praticamente impossível Trancou aqui o Cleitinho aqui Pelo amor de Deus Que parada foi essa? Você é doido? Isso é pra matar o cara do coração É, acho que é É, o jogo pendeu pro Cleitinho Depois dessa Depois dessa bamba que ele deu na bola aí Ganhou a parada do O jogo parece que pendeu tudo pra ele Dá uma olhada Já estourou Já caiu Uma de cada O que é esse jogo de sinuca, né, gente? E aqui, gente Eu tô numa posição ruim que eu não posso me mexer muito Porque eu tô por fora aqui Se eu encostar ali eu vou acabar atrapalhando muito os jogadores Eu vou acabar atrapalhando muito os jogadores É, sapada Se o 9 cair aí vai ficar ruim pro brinquedo e a recuperar aí É, o brinquedo vai jogar pro tabela Dando esse 9 aí Dando esse 9? Dando 3, né? Matando 9 Eu achei que ele ia fazer assim jogar O 3 tá enroscado, então ele deixou Ai, 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 ai Abriu o 7 aí, né? É, a parada ficou complicada pro brinquedo, hein? Eu achei que o Cleitinho ia matar o 11 por meio e depois abriu o 3 Ele não quer tirar o 9 de lá porque o 9 atrapalha duas bolas verdes, atrapalha ele O brinquedo teria que ter que preparar pro outro lado, né? Mas ele podia tentar o 9 aqui empurrando o 13 na boca O 11 na boca também complicava o brinquedo de qualquer forma, né? Mas eu acho que o Cleitinho perdeu uma tacada nessa aí, né? É, ele foi no 9 mesmo Como é que tá aí, Validão, nossos? Não, tá... Tô gravando Ah, depois? É É, eu acho que ele deu uma chance muito boa pro brinquedo, hein? Tava roubadinho pra ele o jogo Se ele mata ali o 11 por meio ali E abriu esse o 3 ali E complicava a vida do brinquedo O brinquedo falhou muito nessa partida aí, tá vendo? Só eu que tô comentando, só Só eu que tô de sapo aqui Ai, 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 agora foi a vez do brinquedo Dá um... Dá uma bamba aí, mas mesmo assim continua ruim pro brinquedo Agora sim foi uma jogada boa do brinquedo Jogo de Paroímpa é interessante por causa disso, né? Tem muita opção, você vê? Uma bola que o cara passa ali Decisiva no jogo Uma bola que ele escolhe errado Uma jogada errada Uma jogada errada Qualche coisa? Acesse o nosso site www.fix.com.br 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 Acesse o nosso site www.fix.com.br